Olá! O Perdiga aqui do canal Química Completa hoje vai fazer uma experiência bem bacana. É a experiência com a fenolfitaleína. E o que a gente vai fazer? A gente vai testar alguns materiais do cotidiano para saber se esses materiais são ácidos ou básicos. Como a gente vai fazer isso? A fenolfitaleína é um indicador ácido-base. O que é um indicador ácido-base? São substâncias que mudam de cor de acordo com a acidez ou basicidade do meio. A fenolfitaleína é um indicador bem interessante que ele adquire a cor rosa, também chamada de cor púrpura, em meio básico. E se o meio estiver ácido ou neutro, ela vai adquirir a coloração sem cor. Ela vai ficar em color. Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar a acidez ou basicidade de alguns materiais do cotidiano. Exatamente. A gente vai trabalhar com o vinagre. Vamos trabalhar com o hidróxido de sódio, ou soda cáustica. A água normal. Alguns copinhos a gente vai precisar. O refrigerante. Soda aqui. Limonada, né? Vamos trabalhar também com a água sanitária. E o fermento químico. Desses materiais, aquele que você não encontra com muita facilidade. O único que não é tão comum. Porque esse aqui você compra no mercado, né? O único que você não vai comprar no mercado é exatamente a fenolfitaleína. A fenolfitaleína você vai encontrar em lojas de produtos químicos especializados. Ela é baratinha, não é muito cara não. A fenolfitaleína também você pode encontrar em lojas para piscina. E pode também encontrar em algumas farmácias especializadas. Só um detalhe. É que antigamente, em tempos passados, você sabia que a fenolfitaleína era utilizada em comprimidos lastiantes de lactopurga? É! Um comprimidozinho que servia para soltar o intestino. Não é? Para a pessoa ir no banheiro. E aí o que acontece? Percebeu-se que a fenolfitaleína era potencialmente cancerígena se ingerida. E aí o governo resolveu excluir a fenolfitaleína das farmácias do Brasil. Portanto, agora você encontra mais facilmente em lojas de produtos químicos ou algumas farmácias para funcionar como indicador. Jamais para ingerir. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai proceder. Claro, se você for comprar a fenolfitaleína para preparar, ela é um pozinho. E aí você vai dissolver ela em álcool. Um pouquinho de álcool e um pouquinho de água. É porque a fenolfitaleína não é tão solúvel em água. Ela vai ser solúvel em uma solução alcoólica, levemente alcoólica. Tá certo? Vamos começar o experimento? Eu vou começar o experimento usando duas substâncias mais conhecidas nossas. Quais substâncias? O vinagre e a soda cáustica ou hidroxissódio. Percebe que o vinagre tem aquele ácido que é o ácido acético. Boa! O ácido acético está presente no vinagre. Então é uma substância conhecida tradicionalmente como sendo ácido. Enquanto que o hidroxissódio é uma base que você vai comprar no mercado com o nome de soda cáustica. Então temos aqui ácido, base, ácido, base. Vamos perceber o comportamento da fenolfitaleína nesses meios. Então eu vou colocar um pouco de água. Um pouco de água nos dois. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar um pouco do hidroxissódio ou soda cáustica. Perceba que o hidroxissódio ou soda cáustica é um sólido. Eu estou colocando certa quantidade aqui. E a gente vai mexer com a ajuda da espátula. Olha só que maravilha! No outro copinho, vamos adicionar o vinagre. Adicionamos o vinagre. Então vamos lá comigo. Vamos dar uma recapitulada na coisa. Vinagre, soda cáustica. Vinagre, soda cáustica. Ácido básico. Agora vamos perceber a ação da fenolfitaleína em meio ácido. Ó! Fenolfitaleína em meio ácido. Ó! Você percebe que nada ocorre. Tudo bem? Vamos perceber agora a fenolfitaleína em meio básico. Preste bem atenção. Vamos lá. Ó! Mais pertinho aqui. Ó! Percebe que a fenolfitaleína em meio básico, ela adquire essa coloração. Os livros chamam essa coloração de coloração rosa ou coloração púrpura. Pois bem, já percebemos que a fenolfitaleína em meio básico, ela fica rosa ou púrpura. E em meio ácido, ela fica o quê? Em meio ácido, ela fica incolor. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai testar alguns materiais do cotidiano para saber se eles são ácidos ou básicos. Tudo bem? Deixa eu ver... Vamos fazer a chamada. Vamos começar com... Deixa eu ver... Vamos começar com o fermento. Então percebe que o fermento, a gente vai tentar perceber aqui qual é a característica dele. Se é ácida ou se é básica. O que você acha? Então a gente adiciona um pouco de água. A gente agora adiciona o fermento. Dá uma mexidinha. E aí, você acha que o fermento químico é ácido ou básico? Se ficar vermelho é o quê? Básico. Se ficar rosa é o quê? Básico. Vamos lá? E aí, você identificou alguma mudança? Boa! Perceba o seguinte. Se você não identificou nenhuma mudança, significa dizer que o fermento tem caráter ou neutro ou ácido. Vamos agora... Deixa eu ver... Vamos para o refrigerante. O refrigerante agora... Adicionando o refrigerante. Pouquinho agora da fenolfitaleína. Pouquinho da fenolfitaleína. Então perceba que o refrigerante não faz mudança com fenolfitaleína. Significa dizer que o refrigerante tem caráter ou ácido ou neutro também. Não é isso aí? Vamos agora testar a água sanitária. E aí? A água sanitária, o que você acha que é? Vamos lá. Adicionando água. Vamos colocar um pouquinho da água sanitária. Vamos dar uma mexidinha. E aí? Água sanitária é ácido ou básico? Vamos lá? Com fenolfitaleína. Ó! Você percebe? Uma leve coloração rosa. Isso significa que a água sanitária tem um caráter o quê? Ela vai ter um caráter básico. Vamos usar a explicação química da coisa? Explicando quimicamente, temos o seguinte. A fenolfitaleína é um ácido fraco. Por ser um ácido fraco, esse ácido fraco faz um equilíbriozinho de ionização. Liberando o H⁺ e esse ânion negativo. Acontece o seguinte. Acontece que a coloração do ácido, quando está intacto, é incolor. Você não consegue perceber. E esse ácido, quando está dissociado, ou melhor, ionizado, esse ânion tem uma coloração rosa. Então, o que acontece? Quando você adiciona uma base, a base vem aqui pegar o H⁺. Quando ela pega o H⁺, desloca esse equilíbrio para formar mais H⁺. Ao formar mais H⁺, forma o ânion com coloração rosa e você enxerga o meio rosa. E aí, quando você adiciona um ácido, o que acontece? Força essa reação aí para o lado oposto. Ou seja, a adição de um ácido. Aumenta a concentração de H⁺, força o equilíbrio aí para o outro lado. E aí, indo para o outro lado, você vai formar a forma incolor. Gostaram aí? É um assuntozinho que você pode trabalhar com o princípio do deslocamento de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier. Bom, espero que vocês tenham gostado da experiência. de conhecer a característica da fenolftalena, esse interessante indicador ácido-base. E aí, na sequência, a gente vai colocar alguns vídeos bastante interessantes de experiências que a gente pode fazer com a fenolftalena. Por exemplo, o Sopro do Químico. E também, como não poderia deixar de ser, o Vinho Mágico. A transformação da água em vinho. E não esqueça! Você é show! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!